Fala tio Chico, tudo bom? Fala o Michel Eu falei pro senhor que eu tinha comprado uma Dominar 400, tinha trocado na minha CB250F 2022 CBS Eu fiz a encomenda da moto no dia 31 de 1 de 2023 A minha CB Twister, ele me deu um documento aqui, eu tô lendo, não é um documento fiscal, não é válido como recibo e como garantia de mercadoria não comprova pagamento é o que tá escrito aqui da amarelo Tudo bem, então ele deu, eu dei pra ele mil reais de entrada no cartão e seria a moto e o restante eu pagaria no Pix, né? Então seria assim ficou a entrada no cartão e o restante uma Twister 250 2022, avaliada em 19,5 e o restante à vista, 19,5 eles pagariam o IPVA, sairia por 20 pra mim era um ótimo negócio essa semana saiu o chassi da moto, né? pra ser retirada semana que vem só que o vendedor falou pra mim que a minha moto será reavaliada devido a queda na FIP eu entendo eu até entendo só que agora eles vieram com um papo de 20% a mais a menos que eles vão pagar na tabela FIP só que na primeira vez a minha moto era 21,5 na tabela e eles pagariam 19,5 com o IPVA 20 mil, então 1.500 abaixo e agora se teve a queda na FIP eu concordo também pagaria menos mas o mesmo valor 1.000 e pouco a menos não, agora eles querem pagar na minha moto 16.400 16.300 coisa assim acho que é 16,5 que ele falou e eu não achei justo não achei justo entendi a culpa da entrega da moto não foi minha eu acho que o acordo que a gente fez aqui teria que valer eles teriam que pagar na minha moto que foi acordado está escrito aqui entrada no cartão mais uma twister 250 2022 avaliada em 19,5 ou seja ela foi avaliada então não é justo eu ficar com esse prejuízo agora e ter que pagar ou seja agora se eu quiser fazer negócio eu dou a minha twister por 16,5 e assumo o restante do negócio o que eu fiz a minha moto é uma moto nova está com 17 mil agora faço toda a manutenção nela bonitinho não dou pau eu vou ficar com a minha moto e não vou não vou fazer o negócio da Dominar 400 o que é uma pena uma pena então eu vou esperar um pouco de dar o relato para as pessoas que estão indo lá reservar a moto entendeu e se está dando uma moto de garantia de entrada que entregue a moto ou que veja bem porque você faz um negócio eu estava muito feliz que eu ia pegar a moto semana que vem mas infelizmente não vou pegar eu dei uma cortada no auto que ficou muito grande então eu estou muito chateado eu acho que o maior prejudicado nessa história toda fui eu porque quem está pagando com prejuízo sou eu eu estou me sentindo lesado muito chateado entendeu e é isso gostaria só de passar esse relato para vocês aí porque pode ser que eu esteja equivocado e que eu esteja errado teria que arcar mas eu acho que não é justo porque a culpa não foi minha teria pego essa moto no dia 31 de janeiro não teria pego ela agora eu só estou pegando ela agora porque a empresa a fábrica não conseguiu entregar ou seja por eles não conseguirem entregar entregarem a moto quem paga por isso sou eu é isso tio Chico fica um relato aí e bola para frente acho que não era para ser mesmo e quem sabe finalmente eu pego as outras obrigado tio Chico Michel deixa eu te falar uma coisa com todo o respeito a você eu vou te falar duas coisas e eu sei que você não pediu minha opinião você está relatando a situação mas deixa eu meter minha minha colher nisso aí com todo o respeito tá primeira coisa que eu quero te falar é parabéns você praticou o consumo consciente você botou para lascar é isso mesmo se você não se sentiu confortável não se sentiu bem na negociação não faça pega tua moto volta aplica o dinheiro compra lá na frente compra concorrente ou compra a mesma mas você fez o certo você fez o que eu faria tá e eu quero te parabenizar pela consciência e é isso que todo mundo tem que ter esse senso de não não me senti não achei que foi ganha-ganha nem para mim nem para a concessionária não vou fazer o negócio e é assim que todo mundo tem que fazer não se submeter não sentir que a negociação é favorável então primeira coisa que eu quero te dizer é parabéns segunda coisa que eu tenho que te falar e aí eu vou me meter tá se você se sentiu lesado e saiu no prejuízo por que a concessionária tem que se sentir tem que ser lesada e sair no prejuízo e você não por quê? porque ela é concessionária e você não é nem sempre o cliente tem razão e nesse caso você não tem razão na minha opinião por quê? o documento que você tem ele é um documento tá beleza mas você deixou a moto lá você deixou a moto eles já negociaram a moto não ficou muito claro isso se você já deixou a moto lá e eles já negociaram a moto e a moto foi vendida e a moto já foi transferida para o nome de outra pessoa sim aí tem que valer o que foi negociado porque a moto já foi vendida já foi negociada então existem detalhes que numa situação de processo de judicializar isso pode ser que você tenha razão e aí eu vou citar uma situação se eu acho que foi amarelo nesse caso seu que você citou não acho que amarelo fez errado faz parte do negócio do jogo para isso que a FIP ela oscila a FIP oscila então se você não quer sair no prejuízo por que a concessionária tem que sair no prejuízo por que então tendo a visão empresarial eles não estão fazendo errado se eles não aceitaram tua moto se você ficou com a moto e aguardou a chegada da nova moto para poder fazer a transação de fato não tem nada de errado cara está tudo certo você vai ficar submetido a FIP que oscila pode ser que num mês esteja num valor alto pode ser que num outro mês despenque que foi o que aconteceu graças a ronda do Brasil que aumentou em dois mil reais a CB300F então fica essa situação se amarelo pegou a tua moto se porque eu acho que não foi o caso porque você não falou isso se amarelo pegou tua moto absorveu a moto vendeu tua moto já transferiu para outra pessoa sim o que vale é o que está no papel é o que está lá no papel acordado o valor porque a moto já foi vendida a moto já foi negociada já foi transferida e tudo mais você só estava esperando só estaria esperando a chegada da nova beleza mas parece que não foi o caso entendeu Michel parece que você ficou com a moto continuou com a moto ficou apalavrado isso e aí sim você faria negociação quando a sua moto chegasse a moto zero chegasse aí sim vocês fariam todo o trâmite de transferir a moto e tudo mais é como se fosse hoje já não tem mais isso mas é como quem paga cartão de crédito quem vai para o exterior e compra no cartão de crédito eu não sei como é que está a regra hoje mas antigamente você pagava quando vencia a fatura de acordo com o dólar por exemplo eu comprei fui para os Estados Unidos fiz compra lá queimei o cartão gastei mil dólares nos Estados Unidos quando eu só vou pagar de acordo com o dólar do dia que fecha a minha fatura então se o dólar pipocar eu me lasquei mas se o dólar baixar eu me dei bem é mais ou menos isso entendeu eu não sei como é que está hoje mas antigamente era assim cara não acho que você tem que se prejudicar mas eu também não acho que a concessionária tem que se prejudicar e aí vai também da questão da Bajar de não conseguir entregar a moto então cara você fez certo você fez certo de não comprar de não submeter por você não estar se sentindo confortável achou que você não não ia se dar bem nessa negociação fez certo mas eu também entendo que a concessionária não tem que se prejudicar porque você fechou com ele apalavrou sendo que a tabela FIP caiu quer dizer que a concessionária vai absorver esse prejuízo? não quem é comerciante quem trabalha quem tem empresa sabe muito bem o que eu estou falando e não é bem assim nem sempre o cliente tem razão entendeu Michel? neste caso você fez bem mas você não tinha razão se a moto ainda estivesse com você se não tivesse sido transferida se não tivesse sido absorvida pela concessionária ficou com você? então ficou tudo para quando a negociação fosse efetivada de fato transferir e tal e aí vai no dia da tabela da FIP entendeu? mas se você já entregou a moto transferiu a moto já foi vendida aí é no valor lá do papel que você do dia que você entregou a moto entendeu? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto